Música Fala moçada, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André Tô começando mais um vídeo pro canal Galera, também com PSOM19 Mobile E galera, hoje a gente vai Jogar online com o meu time Gold Cara, ultimamente tenho feito Bastante vídeo com o meu time Gold, cara Dei uma evoluída, velho, tem novos jogadores Muito top, cara, tô gostando Muito de jogar com o meu time Gold Cara, tá ficando show De bola, velho, olha isso E hoje a gente vai jogar aí com um novo jogador Esse é meu novo jogador Não tá totalmente adaptado E nem funda, falta três níveis ainda Mas cara, esse moleque joga muito, velho Olha isso, passe rasteiro e passe alto O cara tem velocidade E ainda tem recuperação de bola Velho, as notas do moleque é quase tudo Amarela ou verde Cara, show de bola Mas isso, galera, pra quem não tá sabendo ainda Eu tô fazendo parte de um grupo Um grupo de passe muito top Gostei, eles vão tá fazendo um campeonato valendo 30 reais Então, cara, corre aí E vão rápido, porque pode ser que quando Se você demorar muito Você tente entrar no grupo E eles já tenham trocado o link do grupo Cara, então vão lá O link tá aqui na descrição, cara O campeonato é super organizado Funciona igual Copa do Mundo 32 equipe dividida em 8 grupos Cara, muito organizado Eles usam o aplicativo aí pra organizar o campeonato, né Fica muito organizado O campeonato show de bola E hoje a gente vai usar o nick deles, cara Então, vamos ver se a gente dá sorte Cara, com o nick dos moleques Então, vamos lá Vamos vir trocar o nome do time E vamos usar o nick dele Calma aí Eu nunca usei nick aqui de nenhum clã Esse é a primeira vez que eu tô usando o nick de um clã É o clã deles aí Então, vamos lá JPPs Então, vamos ver aqui Pés Agora sim Concluir JPPs Esse daí é o nick dos moleques Show de bola Então, vamos jogar online E, cara Vamos ver se a gente dá sorte com os nick, hein Porque é a primeira vez que a gente usa um nick aqui no... Cara Primeira vez Vamos ver se a gente dá sorte, hein E esse é o time Time show de bola Cara Tô evoluindo outro jogador aí pra esse time Que tá ficando top, velho O Hulk É, o Hulk O Hulk tem duas versões dele Tem um que vai até nível 45 Que chega a 87 de over Essa versão aqui Que vai até o nível 44 Ela chega a 88 de over Fica, cara Um over bem legal Tô evoluindo ele É um, cara Um moleque que eu gosto muito O Hulk Tem uma força brutal Nessa canhotinha dele aí E é isso Nosso time gold Vamos começar a evoluir o Hulk Nos próximos vídeos Ele vai tá Fusão Então Vamos testar aqui Nosso novo time Cara O time tá ficando show, velho O time tá ficando top Mais Então Vamos lá Vamos pro online E vamos ver se a gente vai ganhar algumas, hein Vamos entrar aqui no online Mestre Charlie Vamos logo pro terceiro desafio Participar E vamos buscar de 7 mil GP Só vamos Atualizou os dados Vamos ver nosso adversário Cara, espero muito que não seja um adversário com força maior É Força bem menor Mas, cara Tem uma pontuação bem mais alta que a gente O Sanches veio cansado Vai entrar aqui Gomes Deixa eu ver quem é que veio cansado Nosso goleiro veio cansado Vai entrar aqui O Daniel Cavarral no lugar do Walker E é isso daí Vamos ver aqui O time do Adversário Caraca, velho O time do nosso adversário Tem um ataque Caraca Cristiano Ronaldo Em 99 Mais fraco que o nosso É nada Vamos nessa Rola a bola aí Barros, cara Vamos ter que tomar cuidado aqui Porque o time do nosso adversário Não tem uma força muito alta Mas o time é O time titular, cara Deve que ele usa só bola branca No É No restante No banco Porque, cara O time do nosso adversário É muito bom, velho Muito bom mesmo Vamos ver aqui Vamos lá Usar aqui um cruzamento É Delade já ficou aqui com ela Quem tirou ali foi o Van Dijk Mas É O negócio vai ser complicado aqui Pra parar esse time deles aqui Vai ser muito complicado Vamos lá David Neres David Neres Vamos ver aqui Gomes Gomes já ficou pra trás Boa Barros Nosso É Meio campista Que tá Estreando Vamos colocar aqui Vamos Boa Passou Depay Vamos lá Cruzamento de cabeça Boa Garoto Saímos na frente André Silva E sim É Já estamos na frente André Silva Saímos na frente Cara Vamos 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 tentar Boa Ainda bem que nosso Goleiro É praticamente Titulado Nosso time Cara Porque Velho Esse molequinho Que vai dar trabalho Pra gente Vai dar trabalho Mesmo André Silva Boa Passou Vamos lá Toca Vamos Caraca Quase Pra fora Vamos lá Jorge Coloca na cabeça De alguém aí Vamos ver aqui Vamos Sobrou Depay Caraca Aí não Aí não E tome contra-ataque Tome contra-ataque Barros Vamos Vamos ver aqui Boa Vamos lá André Silva Ficou na fogueira Quase Garoto Quase que a gente Toma essa bola Daniel Cavarral Meu amigo Os caras estão fazendo O que querem Tome gol Quase que a gente Toma Vamos lá Boa Passou Depay Vamos ver aqui André Silva Ah Cara Isso é muito chato Esse negócio da Konami A gente coloca lá De um lado E a bola vai Lá pra outro Vamos lá André Vamos lá David Neres Ah Quase que deixava O goleiro no fogo Véi Foi por pouco Essa Boa lá Cristiano Ronaldo Não quis fazer graça Mas não conseguiu Essa bola Não era aqui Essa bola Não era aqui Que droga Donar uma aqui Pra Bora Boa André Gomes André Silva André Silva Vamos lá Vamos lá Jorge Vamos ver Quem é que tu Coloca Tem a cabeça de quem Né garoto Vamos ver Arthur Ah cara Que bela perdida De tempo Arthur Perdeu o tempo Da bola Bonito Tem filhão Que isso David Neres Ficou pra trás Barros De novo David Neres Mais uma chance Vamos bater Colocado O golaço Meu amigo Que golaço Do David Neres Aí sim Vamos lá Barros Vamos ver Vamos ver A gente não pode Tomar um empate Agora A gente não pode Tomar um empate Vamos lá David Neres Corre mais um pouquinho Garoto Corre mais um pouco Vamos dar um drible Aqui Boa Vamos lá Depay Ah cara Vamos lá Depay Que isso Boa garoto 2x1 Cara Que partida Fez o David Neres Que golaço Foi esse Na moral Golaço É Primeira partida E com o novo Nick Tá dando certo Vamos pra segunda etapa Quer dizer Vamos pro próximo jogo Garoto Já conquistamos Três pontos Vamos lá Pra mais uma vitória Cara Vamos ver se a gente ganha Se a gente ganhar A gente já consegue 7000 GP Só vamos Atualizou os dados Vamos ver nosso adversário Vamos ver aí Quem a gente vai enfrentar O time do nosso adversário Agora é bem mais forte Que o da gente 2.900 Daniel Cavarral Vai ter que entrar Outra vez aqui Vamos ver aqui Quem é que vai entrar Como MLG É Rabio E assim que a gente vai Vamos ver aqui O time do nosso adversário Cara Que time é esse O time do nosso adversário Tem 2.900 de força Que é isso Agora vai dar trabalho E rola a bola E segunda partida Cara Espero muito que a gente Não perda Vamos tentar ganhar Mas vai ser bem difícil Porque o time do nosso adversário É muito Melhor que o da gente Muito melhor mesmo Vamos lá David Neres Vamos marcar presença Vamos marcar presença aqui Vamos ver até onde Que a gente vai Conseguir fazer Cara Já colocou aqui Para o Arnold E toma pressão Nosso time Está fazendo pressão aí Boa David Neres Vamos lá É Ah cara Aqui Molequinho chato O que é isso Vai jogar não é Só fica nessa porra De tocar por cima Essas coisas Vamos ver aqui Vamos fechar bem Os espaços Vamos lá Arthur Vamos Arthur Caraca O moleque é chato Molequinho é chato Vamos lá David Neres Correria Correria Coloca aqui Para o André Vamos André Vermelho É para vermelho Aí é para vermelho Garoto Nem amarelo foi Aí é top Um juizão Ajudando esse tanto Vamos lá Boa Vamos de cabeça André Vamos lá André Ah Em vez de tocar na bola Tu faz falta Aí é bom Isso Ah velho Falta de ataque Tomar amarelo Ainda é show Tomar amarelo Ainda é show Vamos lá André Gomes Boa Passou Está bem que está passando bem Está bem que está se infiltrando bem Vamos de cabeça Partida Boa garoto Aí sim Depay Até falei o nome do cara errado Mas estamos na frente Falta não existe Muito bom o Konami Ou não existe falta Daniel Cavarral Cara Parece que o Daniel Cavarral Depois que começou a pegar assim Um banquinho O cara parece que foi melhor Está albando tudo Depay Boa Passou Velocidade garoto Velocidade Vamos lá Vamos tocar aqui Vamos lá David Neres Boa garoto 2x0 É Estamos dando um sacode Estamos dando um sacode E vai acabar o primeiro tempo 2x0 Show de bola até agora Só vamos Vamos para a segunda etapa Vamos lá André Silva Cara Vamos tentar Voltar para a segunda etapa E cara Vamos jogar tranquilo Vamos tentar fazer nosso jogo Porque agora A gente que manda no placar Vamos lá Barrios Vamos André Silva Boa Vamos lá Tocada Aqui Não velho Como é que essa bola bate na trave Cara Isso é outro golaço Ah velho Ai não Ele tem um chute colocado Muito bom Vamos lá Aí sim Bora garoto Aí sim Entrega a bola mesmo Entrega a bola 3x0 David Neres Você venceu É Nosso adversário acabou saindo da partida E a gente ganhou vários pontinhos em cima Ganhamos aí 14 pontos em cima do time dele Show de bola Então vamos receber agora Então vamos receber agora nosso GP 7.000 GP Na conta garoto Parabéns Você completou o online Mestre Charles Vamos receber aqui nosso GP E deixa eu mostrar agora A ficha do Depay Para vocês Deixa eu mostrar aí Cara Ele tem um chute colocado Muito bom Eu gosto muito Por causa disso O chute colocado dele É muito bom Vamos ver aqui A finalização dele é de 85 Bola parada 90 Efeito E muito bom 86 Um bom chute E é uma bola parada muito boa O efeito dele é muito bom E tem uma velocidade boa Uma velocidade muito boa Acho que o chute colocado do Drax Acho que é melhor que o dele Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver aqui O chute colocado Efeito 85 Não O Depay é melhor que o do Drax Não é muito Mas é melhor Mas é isso galera Vou ficando por aqui Cara Usei o nick dos moleque Deu sorte Ganhamos duas partidas em sequência E se vocês quiserem entrar no grupo deles Entra aqui O link está aqui na descrição Mas é isso Vou ficando por aqui Valeu E Fui Música 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 Música